Música O inverno chegou neste mês de junho, trazendo baixas temperaturas e tempo mais seco em Mato Grosso do Sul. Para as pessoas idosas, essa temporada gelada pode afetar o bem-estar e a qualidade de vida. Por isso é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. A dona Maria das Dores tem 65 anos e já sentiu os efeitos das temperaturas mais baixas. Eu sou uma pessoa que me cuido muito. Se possível, gelado eu não tomo, eu não saio sem agasalho, eu toquinha, meia, gente, é prioridade. Nós dessa idade, nós temos que nos cuidar. A Maria Marlúcia também fica atenta e toma algumas precauções durante o inverno. Muita meia no pé e toquinha na cabeça, agasalho e chazinho quente. Muito boa noite, tomar um chazinho quente, assim, para aquecer. Já a dona Dejacira explica que a alimentação é fundamental para se proteger do frio. Eu sou vegetariana, não gosto de comer os bichinhos, porque eu gosto dele, eu gosto dele vivo. E cuidado com a alimentação, mas que é o principal fator para você ter uma boa saúde. Tanto as donas Maria das Dores, Maria Marlúcia e dona Dejacira são participantes da Universidade da Pessoa Idosa da UFMS, a UNAP, um programa institucional de extensão que tem um foco à valorização da pessoa idosa na sociedade com diversas atividades de saúde, informática, cultura, entre outros. Aqui, eles recebem todas as orientações necessárias para se proteger do frio. Alguns desses problemas que a gente poderia citar é o aumento do risco de desidratação por conta do menor consumo de água. Então, naturalmente, no inverno, a gente, de fato, sente uma necessidade menor de consumir água. Isso no idoso é particularmente importante, porque o idoso desidrata mais fácil. Então, a gente tem aumento do risco de hipotermia no idoso também, que é a redução da temperatura do corpo. Então, a gente considera aí temperaturas abaixo de 36,8, a gente já considera hipotermia. Então, essa redução da temperatura também está associada a diversos problemas de saúde. O aumento do risco de doenças respiratórias, que são naturalmente mais frequentes no inverno. Então, o idoso também está mais exposto a essas doenças respiratórias. Dores crônicas também, em função da diminuição da mobilidade. Então, a gente tem aquela preguicinha de inverno, né? Então, a gente se movimenta menos. A Universidade Aberta à Pessoa Idosa desenvolveu, neste primeiro semestre, 24 atividades. As aulas são realizadas aqui na cidade universitária, de segunda a sexta-feira. Para os interessados, basta acessar o site unap.fms.br. Música Música Legenda Adriana Zanotto